E por falar em saúde, o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece tratamento de graça no SUS para pacientes com asma. A reportagem é de Jéssica Gonçalves. Tosse, chiado no peito e falta de ar, principais sintomas da asma, um dos problemas de saúde respiratória mais comuns no Brasil, que atinge cerca de 23% da população. É uma doença crônica que afeta principalmente as crianças. Ela comete os brônquios, que é a árvore brônquica, de uma forma inflamatória. E na infância ela é principalmente alérgica. A Ana Clara, que tem 7 anos de idade, começou a apresentar os primeiros sintomas aos 3 anos. Eu senti muita falta de ar. Sempre quando eu corro, eu sinto dor aqui, na barriguinha. O João Vitor, de 17 anos, teve as primeiras crises com um ano e meio de idade, mas só foi diagnosticado aos 3. Hoje, após o tratamento, ele conta que leva a uma vida normal. Eu não sinto nenhuma dificuldade. A partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, eu me sinto super bem. O Brasil é um dos poucos países do mundo que disponibilizam tratamento para doença de forma gratuita. E para dar mais assistência aos pacientes, o governo federal lançou em março deste ano a linha de cuidados de asma. Ela está disponível online para orientar pacientes, gestores e profissionais de saúde sobre o fluxo de atendimento para a doença no SUS. Em 2021, foram realizados 1 milhão e 300 mil atendimentos na atenção primária, a porta de entrada do brasileiro ao SUS, Sistema Único de Saúde. Foram 231 mil consultas a mais que em 2020, um aumento de 18%.